Salve Massa, eu sou o Julião e tô aqui pra falar a respeito desse jogo Galo e Curitiba. Pois muito bem, antes da gente começar, vale aquele recadinho maroto, né? Quem não for inscrito no nosso canal, dá uma força aí, se inscreve, ó. Vai rolar sorteio de manto da massa e de anuidade do Galo na veia, beleza? Então se inscreva aí, ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo do Galo e também concorrer a esses presentes sensacionais. Se gostou do nosso vídeo, dê um ok, se tiver comentários, sugestões, críticas, usa aqui embaixo, ó. Tem aqui os comentários aqui embaixo pra você ter essa linha direta conosco. Pois muito bem, vamos falar de Galo e Curitiba, né? O adversário do nosso galão de hoje é o Curitiba Football Club, que foi fundado em 12 de outubro de 1909, portanto aproximadamente um ano mais novo que o Galo. Em toda a história do confronto entre as duas equipes, são 48 jogos, com 29 vitórias do Galão, 5 empates e 14 vitórias do adversário. Já pelo Campeonato Brasileiro, são 12 vitórias do Curitiba, os mesmos 5 empates e 23 vitórias do Galo, 40 jogos no total. O Galo marcou 59 gols e levou 37 gols. Os artilheiros com 4 gols, Nívio e o Marques, e com 3 gols, Dario, Guilherme, Jô e Renato. A primeira vez que os clubes se enfrentaram foi lá no dia 26 de maio de 46, um amistoso. Lá no Paraná, o Curitiba venceu por 3 a 2. O último jogo foi válido pela 8ª rodada do Brasileirão, no dia 6 de setembro desse ano. E o Galo foi lá em Curitiba e venceu de 1 a 0. Já a maior goleada aplicada pelo Galo aconteceu no Brasileirão de 1999. No dia 28 de agosto, o Galo fez 4 a 1 sobre o Curitiba no Independência. Pois muito bem, muita coisa está se falando desse jogo. O Galo está, de certa forma, muito pressionado pela sua torcida, que quer esse título. Nós queremos, estamos ansiosos, né? E a gente precisa de vencer esse jogo. Assunto no Galo. O Alan, suspenso, foi expulso contra o São Paulo, na derrota por 3 a 0. E o Jair, que encontra-se lesionado, tem um probleminha aí na nossa volância, né? Já o Tardelli pode aparecer no banco de reservas. Vamos aguardar, né? O Curitiba, ele não vai poder utilizar o volante Ramon Martínez. Mas aí eu acho que é até um reforço pra eles. Ó, prováveis escalações. Pode ser, não sou eu que estou cravando não, que o Galo entre com o Everson. Aí a defesa tradicional, Guga, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Aí vem o meio, hein? O meio tem muita gente disputando vaga. Tem o Alan Franco, tem o Natan, tem o Johan Zaratio. E até o Sacha pode jogar ali. Correndo por fora, a gente tem o garoto Caleb. Então vamos ver aí. Até o Sacha pode fazer esse trabalho aí de ser um quarto atacante. Às vezes na hora de defender ou na hora de fazer a transição da jogada construída. Ser ali um meio campista, né? Vale lembrar que o Savarino também pode fazer essa função. Então é mais um que corre ali por fora. O ataque mais provável é que seja Savarino, Vargas e Keno. Então vamos ver aí o que acontece. Talvez se entra o Savarino ali pelo meio. Você desloca o Sacha, né? E o Sacha vai trocando com o Savarino ali no meio. Vamos ver o que vai acontecer. Já o Curitiba já está praticamente definido. Ele vai de Wilson, Jonathan, Rodolfo, Sabino e William Matheus. O meio campo é o Matheus Salles com o Galdezani e o Giovanni Augusto. Além de Rafinha e Neilton. Olha só que loucura que vai ser. 3-5-2. O ataque, né? Vai ter aí o Pablo Tomazes. Na verdade deve ser um 3-6-1 que vai julgar. Porque o nosso conhecido Ricardo Oliveira, ele está no banco. Parece que vai ser no banco. O jogo você escuta na melhor rádio da massa. A rádio da massa atleticana. A rádio do atleticano. A melhor rádio do Brasil. A gente vai estar lá fazendo esse jogão. Começa às 4 horas o pré-jogo. E a gente conta muito, muito com vocês. Tem também um texto com informações interessantes. Com opiniões do nosso querido Daniel Galim. E tem o release da partida nesse texto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link. Quer baixar o release do jogo? Onde vem todas as informações do Galo. Os jogadores. Quem tem cartão. Quem não tem. Como é que vai. Como é que não vai. Aqui embaixo na descrição. Você vai ler o texto do Daniel Galim. Lá no final tem um link para você baixar um PDF do Galo. Recheado de informações. Valeu? Eu vou dar meu palpite. Galo 3x1. Porque eu já desisti de pedir para o Galo não levar gol. E vocês? Acham que o Galo vai ganhar? E se ganhar vai ser de quanto? Lembrando que 1x0 é goleada. Viu pessoal? Eu fico por aqui. Deixo um beijo em todo mundo. Vamos acreditar sempre. Ainda dá. Galo. São Paulo e Flamengo. Tem alguns adversários em comum. E aí é que a coisa pode. Se o Galo souber. Facilitar. Para a gente poder galgar. Continua acreditando no título. Mas os jogadores e o treinador precisam também acreditar. E você? Acredita ou não? Um abraço para você. Fica com a gente. Fica o lembrete. Além de você se inscrever no nosso canal. Deixar o joinha. Ativar o sininho de notificação. A dica é a seguinte. O pós-jogo vai acontecer amanhã. Domingo, dia 27. Comigo e com a Raquel. Aqui no Arquimancada do Galo. E na segunda a gente tem o Corneta Tática. Às 10h13 da noite. Quando eu e o Guido vamos fazer aí. Vamos destrinchar a forma como o Galo e o Curitiba julgaram no Mineirão. Na tarde de hoje. Sábado, dia 26 de dezembro de 2012. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e bora para o Arquimancada.